Vamos embora da nota para os jogadores do Fluminense, mas mais do que isso, analisar. É, analisar a derrota é horrível, né? Eu sei. Você não quer saber muito disso, você tá clicando aqui e você até quer saber, né? Mas a maioria não quer saber, enfim. Roda a vinheta aí que essa daqui é a análise individual dos jogadores em Palmeiras 2 e Fluminense 0. Bem, como você sabe, esse vídeo aqui, você tem que deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e passar também no Xbet, a casa de apostas que patrocina que o Raiz Tricolor, tá sempre junto com a gente, dando moral e etc. E claro, hoje tem jogo no Brasil? Não, porque hoje é dia de eleição. Dia de eleição no Brasil, a gente não tem jogos, mas tem jogo lá fora. Se você quiser tentar ganhar um dinheirinho aí com a Itália, por exemplo, contra a Polônia, ou a Polônia contra a Itália, por exemplo, é um dos jogos que tem pela Liga das Nações, campeonato europeu também de futebol. Enfim, dá uma passada no Xbet, o link vai estar no primeiro comentário. Vai lá ver os jogos que tem hoje, quais jogos será que tem hoje? Enfim, vai lá e tenta ganhar um dinheirinho. Vamos aqui falar de Muriel primeiramente. Bem, como que eu sempre falo aqui, né, Muriel é um risco pro Fluminense, é um problema, tá sempre na iminência de falhar, isso não aconteceu nesse jogo. Muriel foi bem, fez boas defesas, pelo menos duas boas defesas, três, né, uma cara a cara, a outra que ele pega de escarpe, a outra que bateu literalmente na cara dele. Uma partida boa de Muriel fica a nota 7,5 porque de fato não deu medo, mas é o que eu sempre falo, o problema de Muriel não é a falta de partidas 7,5, é que a partida nota 1, nota 2, nota 0 sempre aparece. Na lateral direita, Igor Julião, falando em nota 0, né, não vou dar nota 0 pra Igor Julião, porque nota 0 pra mim tem que ser alguém que prejudicou diretamente muitas vezes. Julião prejudica o Fluminense, é diversas vezes, é diretamente, mas vamos ser sinceros que também não foi de todo, todo ruim assim. Por isso, anota 1 pra Igor Julião, já que no primeiro tempo pavoroso, no segundo tempo também, né. No primeiro tempo ele chegou a perder três divididas, né, eu vi os dados, perdeu três divididas, não dá. O Fluminense tem um lateral direito, a sua lateral direita é prejudicada, tudo bem, nesse jogo o Scarpa tava por ali, etc. Eu compreendo isso tudo, mas não dá pra ter um lateral direito tão inefetivo quanto Igor Julião. A zaga vem com Nino e Lucas Claro, mas são análises meio distintas. Primeiro, uma partida que, tudo bem, estourou mais na zaga essa partida, estourou, mas foi uma partida tecnicamente também abaixo deles. A de Nino, até boa, um pouco melhor, já é terceira ou quarta partida que Nino vem num ritmo melhor do que o de Lucas Claro. Mas por quê? Principalmente porque eu achei que Nino ocupou um pouco melhor os espaços e foi melhor na bola aérea. Porém, tem um fato sobre o Lucas Claro também, mais uma vez, uma única falha quase que resulta num gol, né. Que foi a falha na bola de Rafael Veiga ainda no primeiro tempo, que ele meio que se embola ali no giro e o William Bigode ganha e chuta, é a bola que bate na cara de Muriel. Bem, nesse caso não saiu o gol, isso ameniza um pouquinho, mas a falha estava ali, de qualquer forma, continua ainda bem, né. Nino fica aí com uma nota 6,5 e o Lucas Claro com uma nota 5,5 seria aumentada caso o gol dele realmente tivesse saído. Mas não saiu, infelizmente, então fica aí nesse ponto. E na outra esquerda, para fechar essa parte aí da análise, Danilo Barcelos com uma partida bem ruim, né. E assim, ruim do início ao fim. Olha, é porque a gente focou muito em Julião, com razão, que a partida de Julião é tenebrosa, de fato. Mas olha a partida de Danilo Barcelos. Ele erra com 3 minutos um passe ridículo, assim, de tabela, né. Questão de toca daqui para devolver daí. E no meio do jogo, ele está errando o cruzamento do bico da grande área, cruzando bola a meia altura, rasteira para a zaga atirar. E no final do jogo está dando espaço para o Palmeiras. Foi uma partida bem ruim de Danilo Barcelos. No nível de Julião, não. Porque teria que se esforçar ainda mais. Por isso, essa nota 2,5. Mas foi muito ruim. A linha de defesa do Fluminense estourou muita coisa neles? Estourou. Mas eles também não souberam responder esse estudo. O meio de campo, a gente começa com o volante do Fluminense, Dodi. É, partida na meiuca, assim, também, né. A gente não tem muitos jogadores para destacar nessa partida, tirando o Muriel, né. Dodi até faz uma boa jogada, que é o que eu sempre elogio no primeiro tempo, ali, de quando ele quebra as linhas, etc. Mas foi só isso. De resto, uma preocupação com a marcação e uma falta de ocupação de espaços, né. O Fluminense deu muita liberdade para o Palmeiras na entrada da área, da sua própria área. Algo que a gente viu muito em Dodi dessa vez. O que a gente via muito em Allan no ano passado, quando o Diniz jogava naquele 4-3-3, que tinha Allan, Daniel e Ganso no meio de campo. E, invariavelmente, o buraco ali na entrada da área aparecia. A gente tomou um gol contra o Inter, acho que desse jeito, no ano passado. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu nesse jogo e que lembrou, ano passado, quando a gente tinha um volante que saía muito. Dodi, acho que decepcionou na questão de marcação. Já o Hudson, o outro volante, na teoria, porque jogou mais de segundo atacante do que volante, acho válida as reclamações de Hudson. De fato, é um jogador que a gente não pode ter Hudson como titular. A vaga que ele está segurando ali é a vaga que a gente tem um jogador melhor e mais efetivo para fazer essa mesma coisa que é o Iago. Mas, contra o Palmeiras, ele não foi um dos nossos problemas, não. O Hudson, na marcação ofensiva, fez diferença, porque foi um dos grandes responsáveis pela zaga do Palmeiras. Que é uma zaga que não joga tão recorrentemente, sem ritmo e tanto de jogo. Errar muitos passos, ele atrapalhar. E o Fluminense até produziu alguns contra-ataques com isso. A zaga do Palmeiras temeu a marcação ofensiva de Hudson. E na defesa, é o mesmo problema de sempre, né? Ele chega atrasado e etc. Então, assim, cobriu mais espaços, né? Por isso que ficam os dois com a mesma nota, né? Tanto o Dodd quanto o Hudson são nota 6. E já mais avançado o Nenê, que até começou e eu até olhei e falei Cara, é mesmo, faz um tempo que eu não via Nenê em campo. Pô, tem essa parte boa, tem essa parte boa aqui. E isso tudo acabou em 10 minutos. Nenê, o Fluminense começa a jogar muito pela direita. Nenê fica isolado na esquerda com o Michel Araújo. E passa a não aparecer mais tanto pro jogo. Tem duas oportunidades no final do primeiro tempo. Que são aquelas oportunidades que você... É aquela bola que se sai o gol, você fala bem assim, ó. Nenê tá aí por causa disso. Porque ele resolve. E de fato, ele resolve. Mas não resolveu. Por isso, uma atuação ruim de Nenê fica com uma nota 3,5. Ainda passando ainda no meio de campo pra frente. Não vou nem fazer um corte entre meio de campo e ataque. Porque ficou tudo meio que embolado e misturado. E aí eu vou pra o Michel Araújo. Outra partida ruim de Michel Araújo com outro álibi dele. Sabe quando o Marcos Paulo jogava mal de ponta? E a gente vinha pra cá falar. Marcos Paulo jogou mal, mas tá mal escalado. Tá mal escalado, tá mal escalado, tá mal escalado. Mesma coisa de Michel Araújo. Jogou quase que o tempo inteiro pela ponta esquerda. Sem render muito. Porque não rende por lá. A jogada dele é muito mais cortando pra dentro. Do que uma velocidade pra linha de fundo, pra um cruzamento. Ou um drible, dessa forma. É muito mais acortada pra dentro. Pra poder fazer a jogada em tabela. Ou chute. E ele na esquerda não vai fazer isso. Ficou sumido. O Fluminense focou muito do lado inverso ao dele no primeiro tempo. E aí, esse filme a gente já viu, né? O Elton Silva pela lateral direita. Também não rendia. Por quê? Porque jogou de lateral direito. O Elton Silva no início do primeiro tempo tava de lateral direita. E Julião meio que de ponta. Ou os dois eram lateral direita. Tamanha era a preocupação com o Gustavo Scarpa. E até vou considerar que deu certo essa preocupação. Porque, de fato, até os 30, 35, Scarpa não aparece direito no jogo contra o Fluminense, né? Jogando de lateral esquerdo pelo Palmeiras. E aí, o Elton Silva começa a sair. Já que não para de marcar Scarpa. Até porque agora eu vou sair. Nem o Elton Silva rende. E nem a marcação continua ajeitada. Scarpa começa a aparecer e jogar melhor. E o Fluminense prejudica. Porque o Elton Silva não consegue render no ataque. Muito legal. Deu um lençol em cima de Scarpa. Fez uma boa jogada. Mas não dá pra contar num campeonato brasileiro com um ataque que vai ter Michel Araújo. Lá na ponta esquerda, onde nunca rendeu. E com o Elton Silva na ponta direita pra gente fazer gols. Até porque o centroavante era ele. Ele. Felipe Cardoso. É, rapaz. Felipe Cardoso. Titular. Fred sentiu que entra Felipe Cardoso. Claro, o jogador que já disputou 19 partidas pelo Fluminense no ano. Tem dois gols. E recebe mais chances do que muitos do elenco. Inclusive, ele jogou 14 partidas depois que recebeu um aviso de que seria dispensado. A reposição do Fluminense pra Evanilson foi Felipe Cardoso. Por quê? Porque enquanto tava Evanilson e Fred, dispensou Felipe Cardoso. E aí, quando Evanilson é vendido, chama Felipe Cardoso de volta. Exatamente. É essa a reposição do Fluminense para Evanilson. Bem, Felipe Cardoso, neste jogo especificamente, lembrou muito o Júnior Dutra. Um esforço muito grande. Cara, assim, digno de aplauso e esforço desse jogador. Não tá de sacanagem, não é vergonha. E acho que ele mesmo preferia que ele estivesse de sacanagem. Por quê? Porque as melhores chances caíram no pé dele. E ele perdeu porque é fraco. Felipe Cardoso é um centroavante. É um jogador fraco. Eu chamei ele de parede algumas vezes, né? Que a bola bate e volta. Mas vi lá no pós-jogo, lá do Saudações Tricolores, das corneteiras, né? Tanto a Charon quanto a Isabelle. Falando que parecia raquete, se eu não me engano, né? Que a bola bate e volta com força até em alguns momentos. Ele faz um péssimo pivô. E recebeu, o Fluminense criou jogadas contra o Palmeiras. Ele recebeu pelo menos três bolas em condições de finalizar para o gol. Finalizou como eu finalizaria. Um chute forte, sem muita direção. Um chute fraco, com a bola mais fácil para o goleiro defender. A única finalização boa dele mesmo foi a cabeçada. E o goleiro fez uma boa defesa. De fato, recebe muitas chances. Nesse jogo recebeu bastante a bola. Mas é um atacante extremamente comum quando está bem. E fraco quando está no seu normal. Bem, notas, né? Felipe Cardoso nota 5,5. Se nota 5, na verdade. Porque teve as chances e não fez. Mas também não foram perdas de gols ridículas. E assim, foi uma das melhores partidas dele pelo Fluminense. Já nas pontas, Michel Araújo nota 3. Ainda prejudicado pela escalação. Eu dou esse tempinho aqui de escalação. Mas também uma partida ruim. Perdendo bolas, errando passos no meio. E o Elton Silva nota 3,5. Porque pelo menos cumpriu bem o papel da marcação no início com o Gustavo Scar. Agora passando para a turminha que entrou. Luca entrou no final. Vai ficar sem nota de novo. Porque jogou menos de 10 minutos. Porém, mais uma partida em que ele entrou. Até teve chance de alguma coisa. E não produziu nada. Eu sou um dos adeptos. Ah, não coloca Felipe Cardoso. Coloca Luca. Não sei por que não coloca Luca. Mas nos jogos que o Luca entrou. Ainda não provou de fato. Que merecia a chance de ser titulado Fluminense. Ele só provou que ele não é pior que Felipe Cardoso. Outro jogador. Também os outros jogadores que entraram. São eles. Marcos Paulo. Vou começar com o Marcos Paulo primeiro. Entrou. E aí assim. Vou só deixar uma consideração. A partir do momento em que os jogadores entraram. O Fluminense se tornou. Já era uma baguncinha ali. Tipo o Mike. O Mike baguncinha lá. Já era uma baguncinha. Já tinha tomado 2x0. Então todas as mudanças são depois de 2x0. E o Fluminense já está morto em campo. Então tem esse fator aí também. E esses jogadores que entraram. A exceção em relação a eles. Eu acho que é Marcos Paulo. Porque é um jogador que ele produz duas chances. Para o Fluminense quando entra. Lembrando as mexidas da Irrelma. Elas são todas 6x6. E aí no final das contas. Ele tira o centroavante para botar outro. Tira 2x0 para botar 2x0. E tira o meia para botar Marcos Paulo para jogar na meia. Marcos Paulo dá um lançamento. Uma bola que Evan Wilson faria. É bola que a gente já viu. Evan Wilson fazendo gol. Com o lançamento igual de Marcos Paulo. Mas era Felipe Cardoso. E ele chutou em cima de Jailson. Entrou até produzindo. Ainda perdendo bolas bobas. Isso a gente tem que entender. Que é um jogador que vai oscilar. Ele tem 18, 19 anos. Não é um jogador já pronto. Mas no meio de um bando. E entrando sempre no segundo tempo dessa forma. E até mesmo quando foi titular também não rendeu tanto. É óbvio que a torcida cai em cima. Fica com a nota 5,5. Pelo bom lançamento que deu. Para Felipe Cardoso. Pelas jogadas que tentou criar. O outro que entrou junto com Marcos Paulo. Eu confesso que eu praticamente não vi em campo. Que foi Caio Paulista. Eu estou sendo sincero. Eu vi Caio Paulista com 2 ou 3 bolas em campo. Ele praticamente não joga. E esse sumiço dele não sei se é bom ou se é ruim para o Fluminense. O fato é que para a análise dele. A pouca participação entrando no segundo tempo já. Mas ainda assim com mais de 20 minutos para poder jogar. É ruim. Nota 4 para Caio Paulista. Chegamos também ao outro que entrou. Que é o Luiz Henrique. Esse entrou. Tem muita responsabilidade em cima das costas desse moleque. A gente compreende isso tudo. Tá. Mas eu espero futebol. E futebol ele também não entregou. Se ele fosse titular poderia ter entregue? Poderia. Ele entra já com o time bagunçado. Tomando 2 a 0. Mas é o que eu sempre falo sobre subir jogadores da base. Quando a gente sobe. Jogadores. Para eles se incorporarem ao elenco. E jogarem o futebol deles. Ok. É muito melhor do que quando você sobe com a responsabilidade de um time nas costas de um moleque. Isso é difícil. Isso complica. E às vezes até prejudica o jogador psicologicamente também. Não sei se isso é o caso do Luiz Henrique. Ele acabou de ser convocado para a seleção brasileira. Não convocado. Mas convocado para um período de treinos. Que é algo muito bom para os jovens jogadores. Etc. Mas eu queria ver como titular. Eu queria ver o Luiz Henrique jogando mais tempo. Sem ter que entrar para compensar derrotas. Ele entra para compensar derrota contra o Grêmio. E ele entra para compensar derrota contra o Palmeiras. É totalmente diferente de você começar um jogo. Já com uma estratégia definida. Do que você. Vai lá meu amigo. Entra aí e resolve o jogo que você é um moleque de ouro. Isso não funciona tanto. Mas enfim. De qualquer forma entrou. Não jogou bem. Nota 4 também para o Luiz Henrique. O Day Hellman. Falei bastante na análise pocket dele. Vai lá assistir que é melhor. Assiste a análise pocket. Porque nem tudo é 8. Nem tudo é 80. Nem tudo é péssimo. Nem tudo é ótimo. A gente precisa falar sobre isso. Nesse momento tudo parece péssimo. Mas na verdade é só os erros que estavam lá quando tudo estava ótimo. E que ninguém estava comentando muito bem. Ou não estava dando tanta bola. O processo do Campeonato Brasileiro é muito complicado. É muito complicado principalmente quando você tem um técnico limitado. E tem um time que não é tão... Um elenco que não é tão qualificado. Nossa posição está quase condizendo com o técnico e o time que a gente tem. Esperamos que a gente fique um pouco acima da meta. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.